E durante essa pandemia, muita gente está se acostumando a conviver com a distância. É difícil ficar longe de quem a gente ama, não é mesmo? Aqui no Paraná, o fechamento da fronteira entre Brasil e Paraguai separou amigos e até famílias. A tecnologia até ajuda a amenizar um pouco a saudade, né? Mas nada supera. Ah, nada supera aquele, ó, aquele abraço de verdade. Fala a verdade. Vamos ver. A doença que dividiu nações também separou famílias. Os decretos impedem que hoje as pessoas cruzem as fronteiras, mas elas se unem com a ajuda da tecnologia. É assim que Regina mata a saudade do filho, que não vê pessoalmente há seis meses. Como é que você está aí? Tudo bem, graças a Deus. É? A mãe está morrendo de saudade já de você. Também estou. Leonardo mora no Paraguai há seis anos, onde gerencia uma loja de tintas. Ele tinha o costume de visitar a família em Foz do Iguaçu pelo menos umas três vezes por mês. Mas desde que as fronteiras foram fechadas para evitar o avanço do coronavírus, nunca mais cruzou a ponte. É uma saudade que dói, né? É uma saudade porque a gente está naquela impotência de não poder vê-lo, assim, não temos expectativa, né, de quando vai abrir essa ponte. Do lado de lá da fronteira, o sentimento de saudade também é grande. A saudade está grande, né, porque, como a mãe disse, é deslumado sempre estar junto com ela. E agora essa distância não deixa, né? Não é muito longe, mas mesmo assim, agora que essa pandemia, essa fronteira fechada, não dá para mim passar e ver ela. O fechamento das fronteiras também separou Jennifer do marido e César do pai dele. É uma fase muito difícil de adaptação, na qual todo mundo tem que se adaptar. Só que quem tem um familiar que está do outro lado de lá, acho que fica pior ainda, né? Porque a gente ficou completamente esfalcado, numa realidade da qual a gente não vivia. A distância do pai fez com que César também sofresse bastante. Ele gerou alguns transtornos, começou a ter tiques nervosos, ranger os dentes, piscar o tempo inteiro. Mas um dia desses, César e a mãe ganharam uma surpresa. O Paulo conseguiu cruzar a fronteira com um caminhão de transporte permitido nesse momento de pandemia. E foi para casa sem avisar a família. Depois de quatro meses fora de casa, estou chegando hoje. Hoje faz exatamente quatro meses que estou fora. Oi! Oi, meu amor, meu amor! Que dia chorar, cara! Que dia chorar, pai! Que dia chorar, meu amor! Que dia chorar, meu amor! Que dia chorar! Pai! Que dia chorar, meu amor! Que dia chorar! Paulo ficou com a esposa e o filho apenas num fim de semana. Depois, precisou retornar ao Paraguai. Videochamada todo santo dia, mais de uma vez por dia quando necessário. E é isso. Por enquanto é isso que a gente tem. Por enquanto não há data de reabertura da fronteira para a passagem de pedestres. Mas tanto o governo brasileiro quanto o governo paraguaio revelaram recentemente que estudam medidas para uma reabertura de forma gradual e segura. Enquanto essa situação não se resolve, o jeito é suportar a distância e aproveitar a oportunidade que a tecnologia nos dá hoje em dia. É o toque da mãe. A mãe precisa disso. Do abraço, do toque, do olhar, da presença. Que não tem o que compense um abraço do filho, a mãe vê o filho. Não vejo a hora de abrir essa fronteira, né? Não vejo a hora. E está com saudade do papai? Muito. O que você quer? O que eu quero é que ele volte para casa. Que legal, né? Abraço, abraço, não tem o que substitua o abraço. E o governo paraguaio anunciou que a partir de terça-feira, dia 29, né? Deve de reabrir aí a ponte da amizade aí por um período experimental de três semanas.